É a premissão de cair, não é? Toca aqui Cacete, velho Tchau Tchau, tchau. Eu peguei uma sequência cabulosa, mano. Ó. Nossa, que lindão, cara. O bom de jogar com a sensibilidade alta é que dá pra girar assim, tranquilinho, mano. Nem mexe o pulso quase. Ah, eu não amassei nesse daqui, véi. E aí, mano? Atualizaram o COD e tá com um modo novo aqui, o Vortex, que é tipo um free floral com os mapas tematizados meio que estilo zombies. Tá muito da hora de jogar nele. Só que o bagulho tá parecendo um campeonato, tá ligado? Tá insano, véi. Os caras literalmente dando a vida no bagulho. Era pra ser um modo divertido, só que tá cabuloso. Só que eu tô preparado, tô com a mente blindada e vou tentar tancar, mano. Tentar tancar. Ó, esse daqui é a Rust. Mano, tá lindo demais. E como vocês podem ver, tá com a Weygun do jogo. Aqui é a Weygun dos zombies, né? Mano, Deus. Sei lá, cara. Vou tentar amassar sem ser amassado de preferência, né? Minuto difícil, mas vou tentar. Ai, se fodeu essa movimentação de pobre aí. Segura então a movimentação de pobre. Meu Deus, olha-me aqui do cara, véi. Isso tudo nem morre ainda, mano. Meu Deus do céu, hein? Meu Deus do céu. Tô tendo que usar 100% do meu cérebro aqui, isso é louco. Nossa. Meu Deus do céu. A casa, gordo. Be quiet, dude. Mira o tonto este con el joystick sniper, tonto. Tonto, mira o tonto. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus, olha a doze. Olha a doze do cara de... Boa. Nossa, meu Deus, essa doze, velho. Meu amigo. Mano, que lobby é esse aí? Meu Deus do céu, velho. O que é isso, cara? Não é possível, né, velho? Sai daí, hein? Meu Deus. Meu... Mano, caraco, velho. Não tem como, mano. Eu tô ganhando ainda, não sei como. Então, eu acho que tem como, sim. Ai, ai. Mano, essa doze, velho. Quebrei a mira do cara, velho. Isso é louco, mano. Mano, tá muito forte essa doze, velho. Muito forte, velho. É absurdo o bagulho desse. Você nem vê o que que tá acontecendo na frente da tua tela, sabe? Não quer dar mais a vida, não, mano? Enquanto eu tô upando pistola aqui, você tá tudo jogando igual uns doentes. Meu amigo. Só chora, sou doente. Nossa, meu Deus do céu. Só vai. O que tá acontecendo aqui, cara? Meu Deus do céu. É fogo batendo o que lá. Ah, não. Não pode perder a oportunidade, né? Eu queria dar uns trick shots, mas... Desse jeito, não tem como, não. Tentar uma vez, né? Meu amigo, deixa quieto. Se esse maluco ganhar, ainda vai achar que joga, sabe? Então, deixa pra lá. Ai, ai. Ai, 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 ai. Não. O que você viu, Deregan? Ai, você é. Meu Deus, mano. Eu estou na... Peraí, mano. Mano, curta. Ah, bom. E, viu, mano? Dei que eu não mato. Nossa, mano. Doze é muito quebrada, cara. Você é louco, velho. O cara preso. Olha o lugar, cara. Ai, ai, cara. Muito bom, velho. Muito bom, velho. Pô, mano. A gente marca é sacanagem, né, velho. Ai, não, velho. Peraí. 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 Oxe, hitmarker. Só que eu consigo dar um... Um trickzão, velho. Não dá, mano. Mano, os caras dando a vida e eu querendo dar trickshot, tá ligado? Aí eu estou brisando, né? Tá bom assim. Ah, campeonato puro isso daqui, velho. Meu amigo. Só vai. O fogo aqui, o que que eu faço com isso, tá ligado? O que que eu faço com essa vitória? Não é ranqueada. Pra mim, tá dando a vida assim, desse jeito. Pra tá me jogando com os caras dando a vida. Não vou subir de rank. Não vou ganhar recompensas. Nem nada, mano. Literalmente, esse sistema de skill base já... Você tá jogando uma ranqueada que não tem rank. É muito bom, mano. É muito bom, cara. Delicinha. Cada vez você vai tendo que suar aqui. Parece que eu tô praticando esporte, mano. Mas geralmente, espero que vocês tenham curtido. Os mapeãs estão muito bonitos. Gostosinho de jogar free floral também. É nóis, mano. É nóis.